Nippon, essa super loja onde você vai encontrar utilidades domésticas, artigos para presentes, brinquedos, papelaria, bomboniere, confecção, cama, mesa e banho. Para você que está precisando presentear, para você que está precisando dar uma reabastecida aí na sua casa, venha fazer essas compras aqui. Ou mesmo para você que vai casar, precisa fazer uma lista de casamento, corre para cá. São mais de 12 mil artigos e mais de mil artigos em oferta. A gente vai passar alguns exemplos, mas tem muito mais e você tem que conferir aqui de pertinho. O primeiro bom exemplo é este conjunto de panela Seraflame, 3 peças, sabe que é uma marca muito legal, inclusive faz bem à saúde. Por R$ 90,00, você vai poder dividir em duas vezes o seu cartão de crédito. Aqui ao lado você tem jogo para vinho, importado, 5 peças, é importado da Itália, custava R$ 40,00. Agora custa só R$ 24,50, é um super preço, é muito caprichado realmente. Dá uma olhada neste, olha, um belo presente, é um jogo de jantar com 20 peças com baú por R$ 27,80. Olha só, dá uma olhada aqui embaixo, escorredor de pratos inox para 16 pratos, R$ 25,80. Como eu te falei, são só alguns exemplos, tem muito mais, você vai conferir de pertinho, porque você tem que conferir a grande promoção de aniversário. Então é o aniversário da Nipom que vai ganhar o presente a você. Venha para cá, você vai fazer excelentes compras, vai presentear com bom gosto e vai fazer sua lista de casamento para você noiva. Então não perca tempo não. A Nipom está aqui na Avenida do Cursino, 1464, no Jardim da Saúde, aberta de segunda a sábado, das 8h30 às 20h, e no domingo, das 13h às 18h. O telefone para você é o 578-1811. É Nipom fazendo aniversário, então vem aproveitar. A Nipom, a Nipom, a Nipom, a Nipom.